o campeonato paraibano por tempo indeterminado. A decisão cita a recomendação da Sociedade Brasileira de Infectologia no intuito de evitar eventos com a presença de muitas pessoas e assim conter a proliferação do coronavírus. A medida passa a valer a partir de amanhã. Portanto, a partida de logo mais entre Botafogo e Souza, que acontece no Almeidão, com portões fechados, está mantida. E o Tambor Notícias vai ficando por aqui. Tudo o que apresentamos, você vai ver no portal T5.